Essa aqui é a cidade Alagoa Grande, é na Paraíba. Aqui começou a Assembleia de Deus no estado da Paraíba, 1918 nós estamos falando. Manuel Dubu, o primeiro homem a ser batizado no Espírito Santo. Não ficou em Belém, a chama missionária trouxe ele de volta para cá e olha que coisa bonita. Eu estou falando da cidade e agora eu quero que vocês conheçam o templo. Olhem só, o templo central, muito bonito. Está tendo uma conferência de missões. Eu vim aqui dar um abraço do pastor Claudio Basso, a esposa da Jona Dark, o pastor Eduardo, que é o líder aqui de missões da Paraíba. Está aqui comigo, vem cá Eduardo. Esse jovem aqui, querido, ele é o secretário de missões aqui. E mais ainda, ainda tinha o pastor Antônio, que é o presidente do conselho, está bom? Essa é a igreja, gente. Deixa eu falar para vocês mais uma coisa. Nesta igreja que nasceu aqui, depois disso, Cícero Canuti Lima, que aceitou a Cristo lá no Pará, em Nova Timoteo, veio ser pastor aqui, depois veio para São Paulo, conheceram. É muito gostoso almoçado com o pastor. Dar um abraço nele, na sua esposa, na família, porque isso é o que a gente leva de bom nesta fé, nesta vida, e sentimos em nós, amados, uns aos outros, visitados. Geralmente, nós nos encontramos aí nas grandes convenções e celebrações, todos nós, paletó, terra, gravata, não dá tempo a gente dar um abraço, sorrir, perguntar como o pastor está, como é que a família está. E uma das coisas que eu mais gosto da minha vida é de poder abraçar, visitar os irmãos, conhecer o lugar onde vivem, onde trabalham, onde criam a família, onde servem a Deus. Nós é que estamos aqui, nos sentindo felizes de ser irmãos, e vocês, de vir aqui nesse lugar, e pedir que vocês continuem servindo a Deus, vivos nesse lugar, ouvindo a história, de como começou um trabalho aqui, lá de Belém, de Pará, onde nós vivemos a vida do nosso irmão Pumbu, e depois de outros pais que vieram como pioneiros. e que esta é a igreja pioneira, a igreja mãe das Assembleias de Deus aqui, na Paraíba, e nós que estamos em Belém, no Pará, a igreja de Belém, na Avenida, no Começado, deram espaços de lá, saíram todos os missionários, pastores, nesse Brasil todo. é tão bom ver vocês, é tão bom, nesse instante, ser grato a Deus pela vida de todos vocês, e, na verdade, prestar uma homenagem ao Deus que vocês servem, mas a vocês, que continuem fazendo algo tão bonito. Eu quero aproveitar, estar aqui, na cidade de Alagoa Grande, no local onde nasceu a Assembleia de Deus, também mandar um abraço ao pastor José Carlos, presidente da Convenção aqui na Paraíba, e presidente da União dos Ministros do Nordeste. Foi construído por ele, esse terreiro, esse terreiro aqui foi comprado por ele também, e eu quero dar um abraço ao senhor pastor, e também ao pastor Daniel, para eu ir seguindo agora para a Assembleia da Convenção, aqui em Campina Grande, e estender isso para todos os nordestinos, tá bom? Todos vocês, nordestinos, presidente de Convenção da UMA DEM, pastores queridos, mais uma vez, vamos unidos, juntos, ser mais prontos, ser a Assembleia de Deus. Música Música Legenda Adriana Zanotto